Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube e ontem aconteceu aquilo que ninguém estava à espera depois de ter apresentado o Walkman, o Minidisc, a Playstation, televisões, telemóveis agora a Sony e esse gigante da tecnologia decidiu lançar um automóvel e por isso estamos aqui hoje, chama-se Vision S e neste vídeo vais poder conhecê-lo em detalhe Vamos começar por aquilo que interessa em primeiro lugar e muito rápido, especificações temos dois motores, um por eixo com 200kW cada e se tu queres saber qual é a cavalagem destes motores, se queres fazer a conversão clica no link que está na descrição deste vídeo e nós temos um guia completo para perceberes todos os detalhes sobre o Sony Vision S este protótipo 100% elétrico que a Sony apresentou no SES 2020 temos também 4 lugares, 2350kg de peso e 4,8 segundos dos 0 a 100km por hora a velocidade máxima anunciada é de 240km por hora não sabemos números referentes à autonomia do carro mas aqui na redação da Razão Automóvel e tanto em conta as imagens que foram divulgadas nós achamos que poderá-se estar bem acima dos 600km mas isso é algo que vamos ter que esperar algum tempo para ver revelado e até porque nós ainda não sabemos também se a Sony vai lançar para o mercado este carro portanto, ok, há muita coisa que temos de esperar mas isto que eu vos estou a dizer é 100% certo Ora, porquê é que a Sony está a lançar um automóvel 100% elétrico? A Sony emitiu um manifesto no lançamento do Sony Vision S em que coloca o automóvel como algo de futuro algo que vai ter que estar em cima da mesa para se revolucionar tecnologicamente a humanidade afinal o automóvel faz parte do nosso dia a dia e a Sony como uma empresa tecnológica quer estar na dianteira também dessa revolução tecnológica da qual os automóveis serão alvo e quando lança o Sony Vision S e o apresenta ontem no SES 2020 a Sony divide este carro em 3 grandes grupos uma grande mensagem que está dividida em 3 grupos a primeira é a segurança a Sony chama ao Sony Vision S um casulo de segurança ora, temos 33 radares e sensores entre os quais alguns sensores de imagem como por exemplo aquele que é utilizado por esta Sony A6000 uma CMOS, um sensor de imagem CMOS portanto, não sei se é o mesmo utilizado por esta câmera mas é tal como é utilizado por uma câmera da Sony afinal estamos a falar de uma empresa que domina a imagem como muito provavelmente muito poucas outras empresas podem dizer que dominam portanto, a Sony vai aplicar todo o seu know-how à criação dos radares que fazem parte deste carro e isso vai permitir em combinação com por exemplo a tecnologia 5G poder identificar expressões nos condutores e também nos passageiros do carro para ver por exemplo se a temperatura do automóvel deve subir ou diminuir consoante a pessoa esteja um bocadinho a sentir frio ou não enfim, não sei como é que a Sony vai fazer isso mas eles dizem que vão ser capazes de definir a temperatura interior do carro apenas lendo com as suas câmaras sinais que são emitidos pelo corpo dos ocupantes é estranho ainda no capítulo da segurança estes 33 sensores permitem muita coisa mas há algo que vão permitir que é muito importante para a Sony e que é um dos grandes manifestos futuro da Sony em relação ao automóvel que é a condução autónoma e agora vocês estão aí a condução autónoma odeio é verdade a condução autónoma querem tirar-nos esse prazer que é conduzir e o Sony Vision S vem equipado já com nível 2 mais de condução autónoma que é mais ou menos aquele que tem o Model 3 e o Model S da Tesla mas tem algo que também é muito, mas mesmo muito importante e que também está no manifesto da Sony que é bastante curioso a Sony vê o automóvel como algo que as pessoas vão ter no futuro e que vai ficar na sua esfera pessoal durante muito mais tempo do que um automóvel nos dias de hoje isto é um bocadinho estranho nós estamos sempre a falar da renovação do parque automóvel mas a Sony vê no futuro um automóvel que fica na propriedade de alguém durante muito mais tempo do que os carros que nós temos hoje e o que é que fizeram para que isso seja possível dotaram o Vision S das últimas tecnologias disponíveis de hardware principalmente ao nível dos sensores e que vão permitir que possa evoluir por exemplo de um nível 2 mais de condução autónoma para um nível 4 ou superior apenas com atualizações remotas e isto é basicamente aquilo que a Tesla tem vindo a fazer nos seus modelos nos últimos tempos e tem estado a fazer também e a Sony ia dizer ok, isso é um bom caminho vamos lá fazer isso o que é que eu tenho a dizer sobre isso? não sei ainda ao nível da segurança os retrovisores são digitais não só os laterais mas também o retrovisor interior e esses retrovisores estão dotados de sensores que vão permitir por exemplo os sensores das câmaras desses retrovisores identificar objetos ou até peões antes de olho humano portanto estamos a falar de um carro verdadeiramente tecnológico por isso sim a tecnologia ao serviço da segurança em toda a sua potencialidade é realmente um casulo de segurança como diz a Sony mas vamos avançar para algo que também será muito importante principalmente num futuro onde nós provavelmente não vamos conduzir que é o entretenimento é isso mesmo, entretenimento a pensar no futuro do 5G a Sony dotou o Vision S das últimas tecnologias ao nível do entretenimento e também de dois ecrãs generosos que estão colocados nas costas dos bancos traseiros e também de um ecrã panorâmico que está no tablier e que basicamente forra toda a dianteira do carro ora, com a condição autónoma este tipo de interiores vai ser cada vez mais frequente o que é que tu pensas sobre isso? o que é que tu pensas de um interior completamente digitalizado? continuas a preferir uma condição puramente analógica ou achas que no futuro poderás dispensar disso pelo menos numa grande viagem autoestrada ou até no teu dia a dia entrar e sair da cidade imagina, uma hora no trânsito prefere estar a conduzir ou prefere estar a jogar Playstation? clica aqui e volta associado a estes sistemas de infotainment estará também um sistema de som de 360 graus que já existe e já está disponível por exemplo nos ajustadores topo de gama da Sony e vai estar também disponível neste automóvel e será aplicado também como um sistema de som para a indústria automóvel e isto poderá também mudar muito a experiência de quem está dentro do carro não só do condutor como dos passageiros ao nível do áudio basicamente nós podemos estar dentro do carro a conduzir e sentimos que estamos a ouvir uma guitarra mesmo aqui ao nosso lado não sei até que ponto aqui será perigoso não sei ah, com condição autónoma não é nós não vamos estar a conduzir última terceira e grande área de foco deste Sony Vision S é aquilo que a Sony chama adaptabilidade ou seja a capacidade de se adaptar ao seu exterior de se adaptar àquilo que o rodeia e o que é que significa isto da adaptabilidade a Sony dotou o Sony Vision S do hardware mais avançado que existe para que ele possa receber atualizações de software no futuro e poder atualizar-se ou seja manter-se atualizado tal como se fosse um computador vocês têm um hardware que tem naturalmente as suas limitações mas que poderá ser explorado com software no futuro essa é a visão da Sony para o automóvel ora não é só essa questão da adaptabilidade que está em cima da mesa mas também tudo aquilo que significa o automóvel adaptar-se àquilo que o rodeia por exemplo vocês são proprietários de um Sony Vision S têm uma app específica para utilizar o vosso automóvel podem abrir o carro com ela podem enfim deixar que o carro vos reconheça e ele vai dizer ok podes arrancar tu és o Diogo eu tenho um Sony Vision S chego ao meu carro e diz ok Diogo podes arrancar estás identificado como contou deste carro eu por acaso estou a ouvir uma música no meu smartphone e o carro já sabe qual é que é a música vai colocá-la no sistema de infotainment e vai começar exatamente no mesmo momento em que ela estava a tocar nos meus hostiladores antes de eu entrar por dentro do carro ora a verdade é que isso já acontece por exemplo se vocês tiverem um telemóvel com um sistema Bluetooth podem entrar dentro do carro emparelhar e a música continua a funcionar mas a diferença é que quando chegarem ao Vision S o sistema de infotainment replica tudo o que está acontecendo no vosso smartphone e não é preciso a ligação é nenhuma e isto é brutal porque está tudo numa nuvem portanto sim um carro conectado a todo o exterior e a todo o ambiente que o rodeia o futuro é uma coisa estranha não é? não acham? bem será que vamos ver este Sony Vision S entrar em produção ou será que esta é apenas uma montra daquilo que a Sony é capaz de produzir e será um fornecedor da indústria automóvel ao nível dos componentes para os automóveis sinceramente se quiserem mesmo a minha opinião a minha opinião é que muito provavelmente estamos aqui a ver um misto de dois os rumores dizem que quando a Apple decidiu começar a construir um automóvel a Sony também disse ok eu também vou construir um automóvel mas depois a Apple disse eu não vou construir um automóvel não me interessa e a Sony disse não nós vamos porque acreditamos que o futuro da mobilidade será altamente tecnológico e se é tecnológico nós temos de estar também sentados nesse barco e fizeram um carro e apresentaram no SES 2020 e eu acho que foi um sucesso porque a verdade é que não se fala de outra coisa inclusive aqui no canal do YouTube da Razão de Móvel e no nosso website foi um dos artigos mais lidos de ontem no nosso website milhares e milhares de pessoas leram o artigo e partilharam nas redes sociais e eu acho que a Sony tem pela frente um caminho se quiser e se continuar assim um caminho brilhante no que diz respeito a todas estas tecnologias porque o setor automóvel vai precisar destas tecnologias nos seus automóveis e num limite mesmo que a Sony não produza o seu próprio carro vai poder vender essas tecnologias à indústria automóvel por exemplo a NVIDIA trabalha com a Audi fornece tecnologias à Audi e a Audi utiliza essas tecnologias nos seus carros e há muitas outras parcerias que são feitas a nível tecnológico com empresas que estão ligadas muitas vezes ao gaming e que fornecem componentes de alta performance à indústria automóvel para alimentar todos estes radares toda esta necessidade urgente que existe de conectar os carros ao mundo e àquilo que os rodeia e é isto é o Sony Vision S espero que tenhas gostado deste vídeo foi um curtíssimo vídeo aqui no canal do YouTube da Razão Automóvel clica no link que está na descrição deste vídeo para veres todos os detalhes sobre o Sony Vision S e claro dá-nos a tua opinião o que é que achas a Sony a entrar no mundo dos automóveis achas que teria futuro como construtora achas que teria futuro como fornecedora apenas de componentes ou achas que poderia ser um misto dos dois dá-nos a tua opinião deixa-nos um comentário faz like e partilha este vídeo com os teus amigos para enfim poderem discutir mais uma vez qual é que é o futuro do automóvel e se a Sony faz parte dele ou não muito obrigado por teres visto este vídeo um grande abraço não te esqueças subscreve o nosso canal do YouTube ativa o sininho das notificações e segue-nos todos os dias em razãoautomóvel.com e fica atento às novidades que vos vamos fazer chegar em 2020 porque elas vão ser muitas e boas por isso fica aí e agora eu vou-me embora com esta câmera que tem um sensor de imagem igual àquilo que vai ter um automóvel no meu portátil e coisas e vou entrar num carro elétrico e vou para casa até logo e vou-me embora Obrigado.